Oi pessoal, tudo certo com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar as plantas que estão florindo aqui em casa no mês de maio. Eu demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo porque eu queria esperar uma planta que ela tá com um botão, mas não, não vai ser dessa vez. Então eu vou mostrar as que já estão florindo mesmo. Tem a arundina, o barulho de caminhão aqui na rua. Ignorem isso, isso aqui é difícil, mas eu vou tentar. Arundina. Essa, ela é aromática. E tem essa daqui, ó. Tinha no vídeo, ela não tá tão rosa, mas ela é um pouquinho mais rosa nas pétalas dela. Enquanto essa daqui tem as pétalas brancas, essa daqui já é rosa. Fazendo um rostinho. Ah, agora sim. Pegou a real cor dela. Tem a minha cheia que ainda continua. Ela tá com duas hastes. Já tá quase no fim da floração. Mas ela ainda tá firme e forte aqui. Tem mais essas arundinas aqui. O jardim tá bem florido. Bastante arundina aberta. E todas elas tem mais botõezinhas pra abrir e florir. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tava esperando. A Wanda com botão. Olha que linda. Já tá um botão bem grande. Mas eu acredito que essa floração eu vou mostrar no vídeo do próximo mês. Agora aqui tem essa Denfall. Lembra que ela tinha várias hastes. Agora ela deu mais essa. Acabou que elas lá... Tem essa daqui aberta. Essa daqui já tá com trincadinho pra começar a abrir. Então é uma haste meio curtinha, mas linda. E a Maxilares. Com que ano? Olha, ela tem duas florzinhas. É uma graça. Eu adorei. Eu nunca tinha... Nunca... Ela nunca teve floração aqui em casa a primeira vez. E eu achei bem curiosa essa floração. Porque ela não vem ali do corpinho da orquídea, né? Ela vem debaixo, quase que nem das raízes. Foi isso que eu percebi aqui. E por último, não menos importante. Essa orquídea chari baby. É famosa chocolate. Chari baby, né? É o finzinho da haste. Ela é bem comprida. Mas ela tá no finzinho da floração. Espero que logo venha mais. Gente, eu queria aproveitar e mostrar meu bonsai de amora. Olha isso. Que fofura. Tá com bastante amorinha. As folhas tá com uma preguinha aqui, mas eu já tô cuidando disso. Mas eu gostei de ver a frutinha nela. Gente, olha meu cacto. Com flor também. Quantas flores. Esse daqui também tá com flor. Agora, gente. Sei que não é orquídea, mas presta atenção nessas colencas aqui. Olha o tamanho disso. E olha as amodinhas. É muito interessante essa planta. Porque cada pontinho desse é uma amodinha. E ela já vem... Deixa eu achar aqui. Até com raizinha. E ela é muito... Ela mudou assim, meu conceito de persistência. Olha. Não mudou totalmente o meu conceito de persistência. Mas aqui vai ser minha meta agora. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se gostaram, deixem o joinha aí. Que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.